Você tá aí, você e milhares, milhões de estudantes, já que o Ministério da Educação antecipou a divulgação da nota do Enem pra essa quinta-feira. Já saiu essa nota? Pois é, Paulo, antecipou. Já saiu, tá disponível desde a meia-noite de hoje. Então, eu nem tinha coragem de abrir ainda, mas já tá disponível. Pessoal, podem ir lá na página do participante do INEP, conferir. Pra acessar, basta apenas inserir seu CPF e a senha cadastrada no sistema. Primeiramente, Paulo, os resultados seriam divulgados no dia 13 de fevereiro. Aí, agora, o Ministro da Educação, Camilo Santana, antecipou pros alunos e estudantes se prepararem aí pro SISU, que é o método, o sistema de seleção unificado, pra entrar nas faculdades ali e ter uma preparação maior, Paulo. O SISU, as inscrições do SISU começam dia 16 e vão até o dia 24 de fevereiro e os resultados dia 28. Com o Enem, Paulo, lembrando, ele dá oportunidade pros estudantes entrarem nas universidades, pelo ProUni, pelo SISU, e também pelo FIES e diversas outras formas. Não só aqui no Brasil, como também no exterior. Tá certo, João. Desejo a sorte pra você. Quando você for olhar a nota, com certeza teremos em breve aí mais um jornalista aqui na nossa cidade de Piu. Adeus te ouço, Paulo. João, mudando agora de assunto, lá em...